Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a terceira temporada da série Bridgerton, que finalmente está entre nós, já está disponível na Netflix para você dar o play. E dessa vez vai adaptar a história do Colin da Penelope, baseado no quarto livro Os Bridgertons, Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu já assisti os quatro primeiros episódios aqui dessa parte 1 da terceira temporada e posso dizer que os fãs vão apreciar bastante este novo casal e vão ficar bem satisfeitos ao ver as cenas icônicas do livro ganhar vida na série. Mesmo com esse retorno triunfante, Bridgerton apresenta novos potes em que alguns são interessantes e outros podem dividir opiniões, ainda não firmar o seu propósito na trama, mas também a gente não pode tirar conclusões precipitadas aqui, porque ainda vai ter a parte 2 da terceira temporada, mas vamos aguardar. Este vídeo é sem spoilers, vou falar no geral sobre a história, o que eu achei de cada personagem e sobre esses novos plotes. Depois eu vou fazer um vídeo aqui com spoilers, detalhando aqui o que eu curti e o que eu não curti aqui nessa terceira temporada, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre a terceira temporada de Bridgerton, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir a nova temporada de Bridgerton e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Mesmo seguindo o diferente a ordem dos livros, a gente vai acompanhar aqui nessa terceira temporada o romance do Colin e da Penélope, né? Então a gente vai poder acompanhar essa história de amor desses dois, que é adaptada no quarto livro. Eu sei que no começo muitos foram contra essa mudança, já que o terceiro livro é do Benedict e aqui a série inverteu a ordem, mas mesmo aqueles que foram contra essa mudança vão apreciar bastante a história de amor desses casal principal, tanto os fãs do livro quanto os fãs da série. A terceira temporada de Bridgerton apresenta uma nova roupagem do Colin que retorna bem diferente das suas viagens, e eu não tô falando só do físico e do figurino, mas também da sua personalidade. Ou talvez é uma personalidade que a gente não tinha visto mesmo nas temporadas anteriores. Então o Colin, ele tá mais charmoso, misterioso, sedutor, ele tá conquistando ali vários olhares das jovens, já que ele se torna ali o pretendente ideal e o principal pra um casamento promissor durante essa temporada de debutantes. Enquanto isso, a gente acompanha a Penélope, que tá decidida a encontrar o marido e ela quer sair de casa o quanto antes, porque ela não aguenta mais ficar sobre o controle e as ordens da mãe e principalmente das irmãs que agora estão casadas. E mais do que isso, ela quer um casamento que lhe dê liberdade e privacidade pra ela continuar com a sua vida dupla, afinal ela é a Lady Whistledon. E de todos, a quem sofre a maior transformação aqui, além do Colin, é a Penélope, né? Que passa de menina à mulher, a gente vê ela muito mais madura, né? Muito mais imponente aqui. E a maior transformação tá no cabelo e no figurino, então ela deixa aquele cabelo preso e cacheado, ela usa aqueles cabelos mais longos, ondulados, jogados de lado, eu acho super lindo, ficou perfeito nela. Ela também deixa as cores laranja e amarelo de lado e passa a usar aqueles vestidos mais, sabe, sedutores, né? Tipo, mais sexy, sabe? Nas cores verde e azul, que caem como luva pra ela. Então, assim, essa transformação foi super positiva pra Penélope. No entanto, ela continua bem tímida, ela trava bastante quando ela vai conversar com algum possível pretendente, porque ela se preocupa demais com as palavras que ela vai dizer, ela se preocupa demais com o que os outros vão pensar a respeito dela e isso acaba travando ela em vários momentos. Além de toda essa transformação e dos seus novos objetivos, a Penélope também tem que lidar com a distância de Eloise, por conta da briga delas, né? Já que a Eloise descobriu que ela é a autora, então elas ainda estão distantes. Uma tá magoada com a outra, mas ao mesmo tempo uma tá com saudade da outra. A Penélope também tá lidando ali com o retorno do Colin, que mexe bastante com os seus sentimentos e faz ela questionar sobre o caráter e as intenções do amigo, uma vez que na temporada passada ela ouviu o Colin dizer que ele jamais cortejaria ela, o que deixou ela extremamente magoada, né? E ela chega à conclusão de que o Colin tem vergonha dela. E juntando tudo isso, a gente vê ali a união do Colin e da Penélope, porque o Colin decide ajudar a amiga a encontrar o marido. Então ele começa a dar aulas pra Penélope sobre a arte do charme e da conquista, mas ele deixa claro que ela tem que ser ela mesma, assim como ela é pra ele. Então essas aulas vão aproximando os dois cada vez mais, nascendo um sentimento jamais sentido pelo Colin, enquanto que os sentimentos da Penélope ficam cada vez mais fortes. A temática principal dessa terceira temporada é Friends to Lovers. Então os espectadores vão amar acompanhar a excelente química dos atores que transborda na tela e você nem vai sentir o tempo passar. Você começa a assistir o primeiro episódio, nem percebe que acabou, você já tá dando play no segundo e assim por diante. E um ponto relevante aqui nessa terceira temporada é que eles não perdem tempo. Então as coisas já começam a acontecer ali, o romance já engata nessa primeira parte, então não se preocupem. Diferente da segunda temporada, né? Que demorou pra acontecer as coisas ali entre o Kate e a Anthony, ficando ali na reta final, o que acabou frustrando ali alguns espectadores, alguns dos fãs. E aqui nessa primeira parte a gente já vê ali o romance acontecer e também adaptações de algumas cenas icônicas do livro. Além disso, a série apresenta uma evolução super satisfatória desse casal principal, começando pela Penélope, que vai de menina, mulher, de tímida, extrovertida, desabrochando seu charme, sua inteligência e perspicácia, algo que a gente já sabia desde a primeira temporada, mas que finalmente todo mundo agora sabe nessa terceira temporada, dá gosto de ver essa evolução da Penélope. Já o Colin se mostra ali mais sedutor, se entregando à libertinagem, algo que a gente nem tinha visto nas temporadas anteriores, só que aos poucos ele vai percebendo assim que essa vida de libertino não combina muito com a sua personalidade de poeta torturado. O Colin, ele gosta de escrever, ele gosta de viajar, ele gosta de relatar as suas experiências, né? Então assim, a ficha dele vai caindo ali, vendo que essa vida não é pra ele, né? E esse dom que ele tem vai se aflorando cada vez mais à medida que o sentimento que ele passa a ter pela Penélope começa a nascer e crescer. E como eu disse, Bridgerton não perde tempo aqui, e aqui nessa primeira parte da terceira temporada, a gente tem quatro cenas icônicas do livro sendo adaptadas na série. Por enquanto eu não vou dizer quais são essas cenas, pra não estragar a surpresa de vocês. Obviamente que quem só acompanha a série não sabe quais são essas cenas, né? Ou então dá uma pesquisada pra vocês descobrirem, né? Quem já leu o livro sabe, né? Já vai bater o olho e vai descobrir qual cena eu estou me referindo. Mas quando sai o vídeo com spoilers, eu detalho quais são essas cenas pra vocês. Mas digo que os fãs dos livros vão amar, os fãs da série também. Então depois eu conto pra vocês mais sobre essa parte. E aqui nessa terceira temporada, somos apresentados ao Lorde Debling, que é um novo personagem que não tem nos livros. E aqui ele se torna um novo pretendente da Penelope, e sim um concorrente para o Colin. Eu achei esse personagem bem peculiar por conta do estilo de vida dele, né? Ele gosta mais da natureza. Ele vai mais pro lado racional do que emocional. Então ele é um homem mais prático nesse quesito. Ele está em busca de uma esposa que atenda os seus objetivos, o seu estilo de vida. E nisso a Penelope vai ver a grande oportunidade de aplicar o que ela aprendeu ali durante as aulas com o Colin sobre a arte da conquista. E o Lorde Debling vai dar espaço pra Penelope. Então a gente vai ver esse entrosamento aqui. Lógico que a Penelope vai se questionar se ela deve seguir em frente com o Lorde Debling ou não, especialmente por conta desse estilo de vida que ele leva. Ele é um homem rico, de muitas posses, mas é uma vida ali bem diferentona. Quando vocês assistirem, vocês vão descobrir. Mas ao mesmo tempo, a Penelope também vai aproveitar a situação pra provocar ciúmes no Colin, porque ele também tá merecendo. Então ele tem que se rastejar um pouco ali nos pés dela, sim. Com relação a Lady Whistadon, eu acredito que a identidade da autora vai ser um dos maiores impasses que vai ser desenvolvido na parte 2. Não só por conta da identidade, mas como isso vai afetar a relação do casal. Especialmente porque o último artigo da autora foi bem ríspido e irritou todo mundo, especialmente o Colin. E para quem estava preocupado se a Kate e o Anthony iam retornar aqui nessa terceira temporada de Bridgerton, não se preocupe porque os dois estão de volta aqui nessa terceira temporada, mas já adianto pra vocês que a participação dos dois aqui está reduzida. Afinal, gente, a história deles já foi contada lá na segunda temporada. Lógico que assim a gente quer mais, mas o foco aqui é Colin, né? Penelope e Colin. Então aqui a gente tem um status atualizado da vida desse casal e quais são os próximos passos que cada um vai dar aqui. Então a gente vê a Kate e o Anthony desfrutando da vida de casados, estendendo a lua de mel e também analisando ali as responsabilidades que eles vão ter como visconde e viscondesa. Então eles estão decidindo ali o que eles vão fazer nesse momento, o que eles querem curtir agora, pra depois ter que retornar às tarefas, às responsabilidades da família. Outra pergunta que não quer calar é por que Bridgerton decidiu começar a adaptar a história da Francesca na terceira temporada, sendo que sua história somente é desenvolvida no sexto livro ali das sagas Bridgertons. Então no quarto livro, Segredos de Colin Bridgerton, a gente recebe uma informação muito importante a respeito dessa personagem. Eu ainda não vou dizer qual que é, porque é um spoiler mesmo, pode estragar a surpresa aqui. No vídeo com spoilers eu conto pra vocês. E assim, como essa informação é importante, além do fato da história da Francesca caminhar paralelamente com a história do Benedict e do Colin, tá ali no meio, então faz muito sentido a série começar a adaptar a história da Francesca agora. Assim, vemos a Francesca debutar diante da rainha e de toda a sociedade, só que ao mesmo tempo que ela demonstra não se importar com isso, não levar isso a sério, ela também demonstra um certo medo, uma certa insegurança, né, em dar este passo tão importante. Afinal, ela tá se apresentando ali pra novos pretendentes, encontrar um marido ideal, pra um casamento sólido pra vida toda. Só que a gente vê que ela tá ali dividida. Ela deve seguir o seu coração ou ela deve seguir as regras da sociedade e ir com praticidade pra encontrar um marido ideal, né, usando o seu lado racional e não o emocional. E esses questionamentos são vistos pelas atitudes da Francesca, que ora ela age no modo automático, em que a pessoa fala, ah, vamos falar ali com fulano de tal, é um bom pretendente. E ela, ah, tá bom, tipo, nem ligo, vou falar. Então ela tá seguindo no modo automático. Até que uma certa pessoa entra no seu caminho, né, o que desperta algo que ela nunca sentira antes. E nisso a gente vê que a Vaila, a Vaila fica preocupada ali com a filha, né, em ela agir no modo automático, né, agir muito com a racionalidade, né, em, tipo, apenas cumprir uma obrigação, sendo que ela quer que a filha também siga o seu coração, né, sinta esse amor, esse sentimento aflorar nela, assim como a Vaila te sentiu quando ela casou com o marido dela. E mesmo recebendo a ajuda da Lady Danbury, a Vaila fica ali preocupada com a filha, mas depois ela fica super feliz quando finalmente alguém consegue tocar no coração da Francesca. Agora vamos falar da Eloise. Nessa terceira temporada a gente vê que a amizade dela com a Penélope, né, continua infelizmente fria, distante, né, a briga ainda tá rendendo frutos nessa amizade, né, então elas continuam distantes ali, mas uma sente saudade da outra, uma se importa com a outra, né, e isso é nítido. No começo eu achei que a Eloise ia estar super fria, um pouco cruel, egoísta, mas ainda bem que não está. Obviamente, assim, ela continua se importando com a Penélope, mas a mágoa que ela ainda sente não deixa ela ir falar direito com a ex-amiga, entendeu? Tipo, impede dela, tipo, de perdoar, sabe? Então a gente vê que ela tá morrendo de saudades, ela quer falar com a amiga, mas ela tá ali se segurando. E sim, nessa nova temporada a gente vê que a Eloise tá um pouco diferente, os seus gostos mudaram, e eu dou crédito pra Penélope, que essa briga ainda rendeu pra Eloise, porque ela passa a ter gostos e visões diferentes, lógico que ela continua ali firme e forte com as suas opiniões, com seus conceitos, mas ela abre um pouco ali o seu olhar, a sua mente ali pros seus gostos, especialmente ali pra leitura, ela passa a enxergar o romance com outros olhos, então a gente já vê ali uma nova perspectiva dessa personagem. Mas aqui a Eloise inicia uma nova amizade com uma certa personagem que não é tão querida aqui na série, que é a Cressida. E essa amizade é uma via de mão dupla, então de um lado a gente vê que a Eloise faz bem pra Cressida, então ela começa a expor as suas vulnerabilidades aqui nessa nova temporada, e a gente passa a conhecê-la melhor. Só que do outro lado, a Eloise, ela fica muito dividida, ela fica indo no limbo, no muro, especialmente por ela ainda se importar com a Penélope, ter sentimentos, tá fazendo amizade com a Cressida, só que as duas ali tem uma rixa, né, porque a Cressida fica pegando no pé da Penélope, fica fazendo bullying com ela, e a Eloise nunca gostou disso, né, ela sempre foi contra e continua sendo, por isso que ela fica ali em cima do muro. E em alguns momentos, né, essa amizade vai fazer a Eloise ser um pouco cruel, um pouco egoísta, né, quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando, mas o lado bom é que a Eloise, ela percebe, ela tem consciência, então ela admite quando ela erra, pede desculpas, então não se preocupem, porque a gente vai continuar gostando da Eloise aqui nessa terceira temporada. Agora vamos falar do Benedict, e eu confesso que eu estou um pouco preocupada com esse personagem, porque nas temporadas anteriores, ele ganhou um desenvolvimento até que legal, especialmente na segunda temporada, em que ele começa a se envolver mais com a arte, ele quer seguir isso, levar isso como carreira, e aqui nesse começo, nessa partilha da terceira temporada, eu não achei que o Benedict foi tão desenvolvido aqui, por enquanto, né, vamos ver o que vai acontecer na parte 2. Então a gente vê que, nesse começo, enquanto o Anthony estava ali na lua de mel, ele tomou a frente da família, dos negócios, ficou cuidando das coisas até o retorno do irmão, e aqui ele se envolve, né, inicia um novo caso com uma certa pessoa, ainda não vou dizer o que que é, quem é, mas eu fico pensando assim, esse caso vai vingar alguma coisa, vai criar alguma situação nova pra ele, no que que vai dar esse caso? É só um caso que depois, assim, vai ficar esquecido no churrasco. Então, assim, eu estou um pouco preocupada. Esse personagem, ele tem que ser o protagonista da quarta temporada o quanto antes, porque o Benedict precisa ter a sua história desenvolvida logo. Outro ponto interessante nessa terceira temporada de Bridgerton, é ver o quão a rainha Charlotte está entediada e desgostosa com essa nova temporada das debutantes, e por conta disso, a rainha toma uma decisão radical, que na minha opinião foi ousada e boa, mas eu ainda não vou dizer porque é spoiler. No entanto, o fato da Lady Debrey ser a sua confidente e muito influente ali pra rainha, né, torna a Charlotte influenciável aqui demais nessa primeira parte da terceira temporada, do que acaba tirando um pouco do mérito da decisão radical que ela tomou aqui. Então, assim, eu fiquei chateada com isso, porque a decisão que ela toma é tão boa, né, bem radical, e aí diminui um pouco essa ousadia, né, mas isso é uma opinião minha. Além disso, a rixa entre a rainha Leire e o Isabel também vai ganhar força, né, uma vez que a autora, né, continua provocando a rainha por conta das suas decisões e escolhas, retornando com aquele jogo entre as duas, e com certeza a rainha Charlotte vai voltar atrás, vai voltar a começar, né, tipo assim, tentar descobrir a identidade da Lady Whistledon, e eu tenho certeza que esse vai ser o plot principal da parte 2 da terceira temporada, junto com o romance da Penelope e do Colin, até porque, né, gente, a gente já sabe que a Penelope é a Lady Whistledon. A terceira temporada de Bridgeton apresenta novos plots que vão dividir opiniões. Então, pra começar, a gente tem um novo desenvolvimento aqui da família Featherington, em que a gente acompanha mais a família, né, em que a mãe, a Porsche, tá preocupada ali em aumentar a família, aumentar a árvore genealógica dos Featheringtonos, então ela tá em cima ali das filhas mais velhas, a Felipe e a Prudence, que estão casadas, né, então elas precisam, né, estar ali ativa pra dar netos pra Porsche. E assim, a princípio é possível pensar que é um plot desnecessário, mas, ao mesmo tempo, não, porque tanto nos livros quanto na série, a gente vê o quanto a Penelope é ignorada pela família, pela mãe ali, tipo assim, só vou me importar com você quando você decidir se casar, menina, tipo assim, vamos arranjar um marido, tanto que, assim, agora a mãe já até abriu mão dela, tipo assim, ai, você não vai arranjar mesmo, então eu vou largar a mão, né, então a Penelope fica chateada com isso, né, ela demonstra a tristeza por conta dessa insensibilidade da mãe, então, em um momento a gente vai ver que, assim, uma vai bater com a outra, e eu acho até que a relação das duas pode melhorar na parte 2 da terceira temporada. A série também mostra que o casal Will e a Alice, que são os donos do clube que os irmãos Bridgeton costumam frequentar, ganharam um update, né, qual que é esse update? Ainda não vou dizer, né, vocês vão ter que assistir e descobrir, mas o que eu posso dizer é que este plot está muito aleatório na trama, ainda não firmou o seu propósito aqui, pelo menos nessa primeira parte, não vou concluir precipitadamente, porque vai que rola alguma coisa na parte 2, né, mas o momento está bem aleatório, então, assim, eu tenho uma teoria a respeito desse plot, mas eu só vou falar no vídeo com spoilers, o que eu posso dizer é que, assim, esse plot mostra que a sociedade está evoluindo, mas ainda tem os seus impasses, né, então dá para tirar essa conclusão, mas vamos ver o que vai acontecer na parte 2. E por fim, Bridgeton apresenta um novo personagem, que é o Lorde Marcos, que vai, né, aproximar ainda mais a Lady Debrie e a Violet, porque o Lorde Marcos é irmão da Lady Debrie, e eu digo para vocês que esse plot aqui me interessou, eu acredito que é um plot que vai render nessa terceira temporada, justamente por causar um mistério com relação às intenções deste novo personagem. Então é isso, gente, essa é a minha crítica da terceira temporada de Bridgeton, eu achei que essa primeira parte da nova temporada engatou bem, começou com o pé direito, tem algumas ressalvas a se fazer, mas assim, não dá para concluir tudo, até porque eu ainda não assisti a temporada toda, ninguém assistiu, então a gente tem que aguardar para saber o que vai rolar até o final, mas posso dizer que a série retornou, assim, com o pé direito, valeu a pena, Pauline é um casal apaixonante, e eu espero que vocês se apaixonem por eles, assim como eu sou apaixonada, porque, ai, que casal maravilhoso, todos são aqui, mas eles, gente, sabe, são especiais. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais para a gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade, até porque vai ter vídeo de Bridgeton com spoilers, tá? Então é isso, gente, um beijão, e até a próxima.